É tão triste viver desse jeito Como é triste o destino meu Não consigo esquecer nunca mais Quem eu sei que já me esqueceu Minha vida tem sido tão triste Meu sofrimento é grande demais Quem eu sei que já me esqueceu Não consigo esquecer nunca mais Não se preocupe Porque eu sou triste Nem pergunte Cadê minha alegria? Fiquei triste depois que o destino Tirou dos meus braços Quem eu tanto queria Minha vida tem sido tão triste Meu sofrimento é grande demais Quem eu sei que já me esqueceu Não consigo esquecer nunca mais Quem eu sei que já me esqueceu Não consigo esquecer nunca mais Quem eu sei que já me esqueceu 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 Quem eu sei que já me esqueceu